Olá, aqui é o Victor Palandes, seja bem-vindo a esse vídeo em que vamos analisar os whey protein da Wise Health, tá? É uma marca que eu nunca tinha ouvido falar até então, nunca experimentei, então eu vou falar de algo mais científico. Eu vou analisar com você aqui a tabela nutricional, eu vou te mostrar a relação custo-benefício com outros do mercado, porque sabor é importante, cremosidade é importante, mas mais do que isso, é tomar um whey protein de qualidade que vai estar te auxiliando ainda mais a garantir hipertrofia ou obter perda de gordura, tá bom? Então, bora lá! Estamos aqui no site, vamos analisar direto da fonte. Primeiro ponto aqui é que eles têm o concentrado, isolado, zero lactose, e eles têm também esse to-go que é o whey protein pronto, né? Tipo um nescauzinho. Vamos de concentrado primeiro. Concentrado é a melhor opção de whey protein que tem, porque ele tem o melhor custo-benefício entre o isolado e o hidrolisado. Então, ele é indicado para todo mundo, menos quem tem alergia ou intolerância à lactose, que aí é melhor buscar outra opção de proteína ou então o whey protein isolado, tá bom? Vamos ver aqui, R$48,00 no boleto, tá? E você tem quantos gramas? 900 gramas, ou seja, muito barato, um preço muito bom e uma quantidade aí legal. Então, beleza, em 450 gramas fica R$48,00. Mas é mais... Peraí, não. 450 gramas fica R$48,00. 900 fica R$84,00. Ah, eu estava achando muito barato. R$84,00, mas ainda assim está um preço muito bom. Está o preço mais ou menos da Growth, tá? Vamos analisar aqui. Eles colocam foto do laudo. Isso é legal, muito bacana. Que eles mostram realmente os resultados. Então, o laudo é uma forma de você ter segurança de que o produto que você está comprando realmente entrega o que eles prometem, tá? Vamos analisar então agora a tabela nutricional, tá? Aqui para baixo, a gente tem a tabela nutricional, tem os sabores, que são muito parecidos, todos muito iguais em relação à tabela. O que tem a melhor tabela no caso aqui, que a gente pode usar de parâmetro, é o natural. Porque o natural não tem questão de sabor, essas coisas, ele é o mais puro, vamos dizer. Então, a porção deles é de 34 gramas, tá? E você tem 3,7 de carbo, 26,5 de proteína e 1,7 de gordura. Ou seja, é uma tabela muito boa. Uma tabela bem legal. Pelo preço, então, comparando com outras no mercado, compensa bastante, tá? A gente tem que procurar sempre o Whey Protein, que tem uma concentração de 80%. Ou seja, a cada 100 gramas de proteína, você tenha... A cada 100 gramas do Whey, desculpa, você tenha 80 gramas de proteína. E aqui no caso, a gente tem uma concentração bem legal. 34 gramas, você recebe 26,5 de proteína. Então, é uma concentração bem boa. Pelo preço, compensa bastante. E tem vários sabores legais aqui, fiquei até curioso pelo sabor de cola, de Coca-Cola. Deve ser bem gostosinho, vou experimentar. Porque a tabela é boa, o preço é bom, então compensa, tá? Vamos analisar agora o outro Whey Protein deles. O Whey Protein concentrado, como eu falei, tem o melhor custo-benefício. Porque olha a diferença, a gente vai para o isolado. O Whey Protein isolado, a gente tem só uma opção no caso, né? A gente tem a opção de 900 gramas, que é 160 reais. Olha a diferença. É o dobro. O dobro, e não faz sentido. Não é necessário, porque se você for analisar a tabela, vamos pegar aqui o natural. É uma porção de 34 gramas, você tem 1.7 de carbo, 29 de proteína e zero gordura. Aí você fala, Vitor, essa tabela é melhor que o concentrado. E realmente é, a gente não tem como discutir isso. Mas a melhora, ela não é tão significativa para valer a pena você pagar o dobro. Compensa muito mais você comprar 2 Whey concentrado do que você comprar 1 isolado. Até porque, beleza, tem um pouco a mais de proteína. É só você usar um pouco mais de concentrado. Em vez de fazer uma porção de 34, você faz uma porção de 40. Você vai ter um pouco mais de proteína e vai conseguir equivaler em relação ao isolado. Então, não compensa o isolado. Qual é o caso que vale a pena? Quando você tem alergia ou intolerância, algum problema é com lactose. O isolado não tem lactose. Então, ele compensa mais do que o concentrado. Porque o concentrado, para quem tem problema com lactose, vai dar gases, diarreia. Ou, dependendo do grau da alergia, pode dar bolinha na pele. Enfim, um maior transtorno. Então, isolado só nesses casos. Mas nem sempre, nem mesmo assim eu indico. Porque se você tem alergia à lactose, é melhor você comprar uma outra proteína que não venha do leite do que você gastar uma fortuna no whey protein isolado, tá bom? Ah, Vitor, mas isolado ele absorve mais rápido. Não é relevante. Porque, no caso, a hipertrofia vai te esperar, entendeu? Ela não tá com pressa. Ele pode absorver comida, ele pode absorver tudo no tempo dele. Se você terminar o seu treino e bater um pratão de arroz, feijão e bife, é melhor do que tomar whey. Mesmo que a absorção seja muito mais lenta, o corpo não tem uma janela anabólica tão curta assim. Ele consegue esperar a digestão da comida, tá bom? Então, o whey protein deles é barato, em comparação com outros isolados do mercado. Mas, ainda assim, não vale a pena. E, por fim, a gente tem o zero lactose. Olha só, o zero lactose é uma ótima opção. Porque ele não tem lactose igual ao concentrado. Ele é bem mais barato que o isolado. Só que ele só vem em 450 gramas. Então, você vai pagar aí 110. Você vai pagar um pouquinho mais do que o concentrado, mas ainda menos do que o isolado. Em relação à tabela, aqui na tabela a gente tem, veja só. E numa porção de 30 gramas, já é um pouco menor do que a porção de 34 que a gente tava vendo. Você tem 21 de proteína, 3 de carboidrato e 2 de gordura. O ideal é que sejam uns 24 gramas de proteína, tá? Um pouquinho mais. Mas, ainda assim, a gente acaba aceitando, tá? Talvez, por não ter lactose, passe por um processo um pouco diferente. Ele perca um pouco de proteína. Mas, é um pouco mais baixo. Então, assim, a não ser que você realmente seja alérgico à lactose, tenha problema com lactose. Aí, sim, compensa. Mas, do contrário, pega o concentrado que é mais jogo, tá bom? Concentrado com lactose mesmo. E, por fim, a gente tem aqui o Protein to Go, né? Porque o Ai Whey Protein já vem pronto. Nunca compensa, tá bom? Nunca compre sachês, doses, esses negócios. Por quê? Porque eles não compensam pelo preço. Olha aqui, ó. Custa 11 reais, 12 reais, né? Se você tomar um desse por dia, você vai gastar 300 reais. E você vai ter uma porção só de... Você vai ter uma porção de whey. No caso, ó. Vem 34 gramas e ele vem 24 gramas de proteína. Ainda vem um pouquinho menos do que o concentrado, né? O concentrado, acho que vem 26. Não, o de sabor vem 24, é. O 26 é o natural. Então, olha, ele vem uma dose por 12 reais. Em um mês, você vai gastar 360 reais. Dá pra você comprar uns 5 potes, entendeu? De 900 gramas. Você mesmo comprar uns potinhos desse no Mercado Livre, você faz o seu nescauzinho, coloca na geladeira de manhã, você pega, coloca na mochila e toma no trabalho. Então, é melhor você fazer o seu do que você comprar um já pronto, porque o custo-benefício vai ser muito melhor. Esses daqui que já vêm prontos, eles são bem carinhos no geral. Não importa se é de shopping, de mercado, de internet. Eles colocam uma margem mais alta, eles deixam mais carinho, tá bom? Então, não vale a pena o custo-benefício. Prefira o whey protein em pote, em sacão. E no caso aqui, o whey protein concentrado é de longe a melhor escolha. Melhor custo-benefício, ele tem uma ótima concentração. Eu prefiro o natural em relação aos outros, por conta que vem mais proteína. Mas aí você pode adicionar fruto e deixar gostosinho também, tá bom? Qualquer dúvida, então, só falar. Tô à disposição. Tem mais vídeos aqui, mais análises no canal, pra você escolher o whey protein certo pra sua dieta, pra sua saúde e pros seus resultados. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.